Estas imagens que você visualiza é o momento em que uma vítima de sequestro é libertada, localizada pela equipe da Polícia Militar do 24º Batalhão. Ela, uma motorista por aplicativo, ela fazia uma corrida na noite de segunda-feira na região do Boa Esperança, quando ela parou muito cansada para descansar no veículo e acordou com bandidos que anunciaram assalto. Sequestraram essa mulher e levaram para um cativeiro. O sindicato dos motoristas por aplicativo, juntamente com os familiares dessa vítima, fizeram uma mobilização durante todo o dia desta terça-feira, na tentativa de localizá-la. Já no fim da noite desta terça-feira, ela foi localizada aqui, na região de Mata, Fim de Rua, aqui no bairro Jardim Industriário, em Cuiabá. Ela estava bastante abalada, nervosa, com medo, pedindo socorro. Ela nos relatou que ela ficou por volta de duas horas e meia com eles, rodando no carro. Depois ela levou uma coronhada e ela desacordou. Então ela não tem noção de onde foi, de onde ela estava. Ela bastante abalada, machucada. A equipe da Polícia Militar do 24º Batalhão e caminhou aqui para a UPA do Pascoal Ramos, aqui da Regional Sul, em Cuiabá. Com imagens André Rezende, apoio técnico Waldemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.